Bom, no vídeo de hoje, eu tava ali testando uns players, tá? Acabou que aconteceu uma coisa um pouco estranha, né? Mas no final os caras estavam limpos, tá? Já tô adiantando aqui. Eles me matou, mas a gente olhou a tela deles, olhou o PC direitinho. Porém, eu não gravei, porque eu tava gravando só a tela do TZ, né? Então, eu não tinha percebido ali na hora que eu tava gravando, né? Mas, resumindo, os caras estavam limpos, a gente olhou o PC deles, olhou a tela, a gravação também que eles estavam gravando e tava limpo, tá? Então é isso, bora pro vídeo. Ó, tô olhando esses dois carinhas de clã novo aqui, ó. Eles já pararam ali e já miraram em mim, ó. Eles tão indo na minha direção. Eu tava invisível, como vocês podem ver aí, eu tirei da invisibilidade. Tô aqui, ó. Vou movimentar, né? Que eu tô testando eles. Ah, apanhei pra zumbi, tá? Que eu não tenho code mod, como vocês bem sabem. Ahn... Vou trocar de posição. Ficar aqui, ó. Parece que de posição tá muito baixo. Vou aumentar no máximo, só pra, né? Não, não tem como eles me ver movimentando, ó. Ele estava subindo. Ele estava subindo pra cá, ó. Pra cá. Né? Pra cá, o que que tem? Ahn... Cidades. E pra cá, ahn... Perezino, né? Não, pera, aqui é Krasno. É, Krasno estável. Eles tão tecendo, ó. Se direitinho em mim aqui, vocês podem saber, filho. Eu não fiz nenhum barulho, eu tava invisível. Acabei de chegar pra cá, tá ligado? Tava olhando outros players. Aqui tá em base, uma base enorme, cara. Ó. Tá lagado. Claramente, eles tão tecendo pra cidade. Se direitinho em mim, vocês podem saber, filho. Posso saber que estão chitados. Eles tão indo muito, muito assim, muito... Muito confiante. Eles, tipo... Tá nem de sua ação, ó. Mirou, mirou, mirou. Agora, o que que ele mirou? Ahn... Sei não, hein. Tá de sua ação, ó. Mirando lá no... No castelo. Ó. Cara, eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu vou só desencostar aqui. Né? Se eu morrer, vocês... Posso saber, cara. Se eu morrer... Eu não tenho coisa de morte, tá? O que eu tô com roupa diante de mim, então, velho. Ó. Eles tão olhando. Disfarçando bem demais. Assim, não tão bem, porque eles tão indo bem direto em mim, velho. Diretinho em mim, velho. E aí? E aí? Ó, eles não tão disfarçando, velho. Não tão, não tão. Ó. Eles não tão disfarçando. Tá vendo? Ó, tá indo direitinho, ó. Diretinho, ó. Cês viram? Cês viram? Eu até tentei ficar invisível, mas não deu. Caraca, velho. Esse 13. Os caras cheatados, velho. Na cara de pau, velho. Na cara de pau, velho. Esses caras cheatados, velho. Na cara de pau, velho. E aí? E aí? Pô, velho. Cês tá trapaceando na cara de pau, velho. Oi, como que é? Como é que é? Cês tá foi a 600 metros. Cês teve isso direto em mim aqui, velho. Tô ali. Eu não tenho é, velho. Caraca, velho. Cê que cês tá usando aí? Fala pra mim. Quer olhar o meu PC? Rapaz, cês não tem... Eu compartilho da outra... Eu compartilho da outra... Cês tá vindo pra outra direção, velho. Nós jogamos agora, não tem 5 minutos. Então, e aí? Cês vim direto em mim que tava aqui parado, velho. A nossa rota é Craso Notável. Novo time de trono que pode fazer uma base. Cara, mas cês tá vindo pra outra direção, velho. Eu gravei aqui, velho. Cês tá vindo pra outra direção, cês teve isso direto em mim. Não, beleza não. Eu vou compartilhar a tela pra ti aqui no Craso Notável. Tu tira a tua própria. Rapaz, que feio, velho. Aí, os três iam... Tô ali na tua caul. Tô ali na tua caul ali. Então, eles tavam indo pra uma direção. Vai, vai, vai. Vai, vai. Entra cá, 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 cá. É, cola cá, lá. Mas qual é a do B? Ah, mas qual é a do B? Fala aí, então. Qual é a do B do negócio aí? Então, é... Eu reparei que eles tinham a capa de te colocar, aí eles tavam supindo o morro. Eu falei, ah... Vou lá limpar a chelinha no celeiro e vou ficar de boa. Vou só olhar. Aí, beleza. Eles tavam indo pra uma direção. Sentido... Perecendo, se eu não me engano. Subindo o morrinho ali. Aí, ó, apareci ali, né? Não. Nós tavam aqui no morro... Nós tavam no morro da Clem. Subindo pra... Cara, a gente lá, olhando a treta lá e olha o que que tá rolando aqui. Meu Deus, essa aqui teve que ter muito loot. Ó, tava rolando um treta aqui. É... O TRS cavalo matou o Campita, né? E o Campita... O Campita matou o... Eles estão raitando. Nossa... TMR... SV-98... Cara, você não viu o corpo do cara. Ah, eles vão tentar raitar por cima. Esse que tá machucado. Ele trocou o tiro com o carinha e... Matou o cara. O corpo do... Cara que morreu não tá aqui, não. Do Campita. TMR? Sério? Não, SKS. Vantagem... Ah, eles matou o carinha aqui. O Campita morreu aqui, ó. Porém, eles cortou o corpo. Por isso que não mostra. Entendi. Quebrou esse portão. Eles estão dentro, velho. Deve ter lutido nessa base, tá? Por ser... Aqui. Né? Perto do Aero, então. Como eles se teletou já, então eles estão espertos. Esse clã aqui, se eu não me engano, é o clã. Ah, eles... Deve ter uma base aqui perto. Sei lá. Ele só vai tá ali. Vê que já tá no ouro, já pratica... Ah, não. Tem outro portão. Tem outro. O ruim, tipo, os caras tomam right aqui, tá ligado? O único ring é isso. Opa. Ele já vai ver o carrinho ali, já vai brilhar a olho. Tá pra... Ah, ele já viu que tem carro. Será que eles têm muita bala? Ah, o lote deles. É, tem um lotezinho aqui, mais ou menos. Putinha tá cheio de granada, né? Não tá. Nossa, meu Deus, velho. Olha isso aqui, caraca, velho. Meu Deus. Mano, os caras lucrou e lucrou com os todos aqui, velho. Ah, esse aqui é o barril. Caraca, velho. Os caras lucrou demais aqui, velho. Ó, aqui tinha NPQ. Nossa. AKM, M4, M4, FAL. Caraca, os caras tá muito full, velho. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Será que eles vão conseguir Raita até o final? Se lerem promete, hein? Eles estão carregando. Eles estão com o lote pouco, eu acho. Ela tirou pente. Ah, não. Eles têm granada. Tá pra eles raitar, se quiser. Deve estar full, tia. Só vi que era Raita por causa do P.V. P.K. Ela tirou um pouco, recua. Por que que o clã de Novaia não desce? Não tá tão longe, não. Mano, é muito clã, velho. É muito clã. Muita gente. Abriu. Agora eles vão se deliciar no carro. Enquanto um carrega, o outro vai tá cover, né? Na árdua, ele vai entrar, né? Ah, fome de loot. Parece alguém que eu conheço. Eles vão entrar. Fogou? Não. E pra sair? Eles usam outro carro, né? Se eu pudesse colocar a fogueira, né, velho? Eles já estariam dentro do loot ali, ó. Mano, é muita crenada, velho. Muita crenada. Eles estão saindo, ó. Ah, ele foi ficar fora, o outro foi ficar atirando dentro? Ele foi com a mesma estratégia atirar por cima. Olha essa arma, velho. Ele tá machucado, né? Ah, então. Ó, 24 play, quase 11 horas. Esse cara é outro, né? Tá ficando um nome diferente, não. Ele vai continuar right, ou não? Vai, tá? Vai, tá pézinho, ó. Eu não posso interferir, tá? Eu não posso interferir, tá? Então... Eu não falo nada. Só sei que eles vão lucrar, tá? Ah, se pular certinho, ó. Ah, eles podem pular e tentar derrubar isso aqui, velho. Um é portão e o outro, não. Um é portão e o outro, não. Largou? Como que ele vai atirar o loot dali? Como? Atirando, será? Ele tá nadando, olha lá. É só ele virar o corpo que ele tá dentro. Porém, ele não tem essa vista que a gente tem, tá? Ele não sabe que ele tá flutuando. Ele pode estar, tipo, pro gato na parede. Dá pra ver a tela, tipo, ver o que ele vê, porém, eu não tenho essa permissão, não. Aí, tá lá dentro. Como eu falei, eu não sei se isso é possível, tá? Ele já foi direto nas armas. Enquanto ele abriu o inventário aqui, eu acho, né? O óleo, ele vai até brilhar, velho. Ele lucrou, lucrou bem. Falta, Untra, M16 na mão. Muito loot, tá? Esses carinha lucrou demais. Se falar no carro, né? Ué, ele já tá com mochila na mão, não? Com mochila... Ué, tinha uma mochila no chão, ela sumiu, ó. Ele tá olhando a noite. O alerta dele, ele tá até brilhando, ó. Ah, ele teve encher a mochila e taca pro amigo. Nossa, olha isso aqui, velho. O AKM, M4, meu Deus. Tontra, pô. Ele tá olhando, ó, Luchinto. Será que ele pegou a screnato? Ele vai tirar pro sai? O que que ele só vai arrumar? Vai tirar, né? Ah, mas se você atirar aí, você pode matar seu amigo, né? Será? Será que ele vai ficar atirando ali? Com o amigo dele do outro lado? Isso, e o VAR aí, mata o amigo. E o VAR aí, tá lá. Ó, o PUNK de som. É só ele pegar o speed que tá cheio e trocando. Que rapidinho ele raita. Ele tem que tomar cuidado pra não raitar aonde que o carro tá. Aonde que o Codlock tá. Ó. Caraca, rapidinho, fala aí. Lucraram demais, velho. Lucraram e lucraram muito. Tá lá no Sclan, lá? O HTS, se eu não me engano, o Noob e o... O Japa saiu do servidor, pelo que ele me falou. Aí, eu tô aqui cravando um rait em... É, Favio e Louvo, perto do Aero. Quem saiu do servidor? É, ele fala o que vai sair. O Noob e o outro. O Japa. Ah, o Noob é... Eu faço coisa errada aí. Até no Discord, eu sei lá, acho que ele tirou o pedido de amizade. Eu não consigo mandar a mensagem pra ele mais, o Noob. Ah, eu tô cravando aqui o rait e os carinhos... Mano, os carinhos lucraram demais, aí. Lucraram várias granatas. É o clã CRS que matou o Competa. Mas estão mais de quem é a base que estão raitando. Não sei, é de... Aqui em Fafilufo. Ah, o... Eles raitaram na bala? Foi na bala, foi na bala, sim. O penúltimo portão... Sexto penúltimo portão que eu tô aqui, Vena. Tá, tá recheado. Tem arma, pala, granata. Muita granata. É, tipo, um carinha ficou acaxiado em cima do carro aqui, ele pulou. Pode isso, né? Passando aqui no finalzinho, só pra falar pra vocês, tá? Que o link do servidor tá na descrição e comentário fixado, tá? É, quem quiser colar lá, o link tá aí, tá? Isso aí é outro bem-vindo. É, traga seu clã, né? Pra fazer parte do servidor, pra pôr, fazer pvp, raid. Que, lembrando, tá? Que eu tô cravando, então vai aparecer no vídeo. Quem quiser aparecer, só colar no servidor, né? Caraca, parede. E também queria agradecer a todo mundo que colou, tá? Porque, pá, temos recorde aí no final de semana. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Valeu! Tchau. 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 E aí